Este é o biquinero novo piso man E também morrinho aneni come cunho chau e lele Lafe, toca music Fim do ano, fim do ano notu pela vando Fim do ano, notu pela notu pelo Fim do ano, fim do ano notu pela vando Fim do ano, notu pela notu pelo Fim do ano, fim do ano, nike brinca kum westiano Makantore otene, ele lua ribava Yula so ribava, tamelo so ribava Yokelezi o ribava, ae, ae Sainya piyo ribava, ikinelo ribava Pozinho ribava Fim do ano, fim do ano notu pela vando Fim do ano, notu pela notu pelo Fim do ano, fim do ano notu pela vando Fim do ano, notu pela notu pelo Fim do ano, fim do ano, fim do ano, fim do ano Fim do ano, fim do ano, fim do ano Um forte abraço, man Para o meu grande amigo John West, para o nigga E meu puto Torralote na calo, man E King Studio também Eu estou me E meu puto Torralote na calo E meu puto Torralote na calo E meu puto Torralote na calo Muzica Parado na famosa de 20 niggas